Fala galera, estamos aqui como Espinossauro do Sol, um nome épico aqui pro nosso Espinossauro E tá vindo o Tiranossauro Rex de lá de cima da montanha, não sei se ele vai ser amigo Eu acabei de caçar esse Ava Ceratops que tava dando bobeira E o cara já vem ameaçando Vou ameaçar ele Tá, eu vou falar a verdade aqui galera, na verdade eu ameacei o cara enquanto ele tava descendo Então ele tá bolado comigo E o cara tá ali ó, agachadinho Será que ele vai querer? Ah, não é possível velho, que ele quer esse Ava Ceratops Cara, é um Ava Ceratops velho Isso aqui não vai alimentar nada É, ele tá ameaçando ó Será que é porque eu tava agachado também? Também eu tava agachado e ameacei ele né Opa Ele vai vir Vou dar umas mordidas aqui Caraca, olha o tamanho do bicho velho Meu Deus Caraca, na moral, o que que era aquilo velho? Parecia um Godzilla gigante aquele Tiranossauro Rex Tudo bem que a gente aqui na verdade tá jovem né, pequenininho ainda E eu tô indo em direção àquele Rex, na verdade eu acho que é melhor a gente voltar Vamos voltar aqui Vamos deixar o Rex naquela direção Vamos andar pra cá E bom né, a gente tá aqui como um incrível espinossauro do sol Na verdade um espinossauro amanhecer Um sunset Mas vai ser espinossauro do sol mesmo É mais irado E vamos subindo aqui ó Vamos tentar chegar num, se eu não me engano, laguinho que tem pra cá Vambora E vamos deixar aquele Tiranossauro Rex pra lá velho Muito poderoso pra gente E eu acabei de escutar agora pelo que parece um Velociraptor Ou era um Austro-Raptor Eu não tenho certeza, mas foi alguma coisa pequena Porque o som foi meio baixo E não tão agressivo E eu vou indo aqui ó Vamos ver se a gente encontra De repente a gente pode caçar também um outro Ava Ceratops Ou até de repente esse velhinho Não tô com fome pra falar a verdade Mas eu devo estar ali uns 80% E é bom a gente se alimentar um pouco Pelo menos Ó Velociraptor Será que é? Ali ó Eu vi passando Eu acho que era um Austro-Raptor na verdade mesmo Ó, gritou Ah, ele ali ó E tá vindo aqui E aí Que isso? Eu tô mordendo, véi Não sei se ele me mordeu pra falar a verdade Ah, tá vindo Sai, bicho Aí, dei umas mordidas nele Caraca, o tamanho Eu tô muito pequeno, sério Olha o tamanho desse Austro Parece um Uta até Vamos pegar aquele aqui na velocidade Ó, ele soltou por cima O cara tá zoando a gente Ele deve ter me ouvido Porque eu gritei lá embaixo E aí ele deve ter vindo aqui pra ver o que que era E agora ele tá se achando poderoso Ó, tá vindo, tá vindo Ai, mordi Como é que não pegou? Agora ele vai ver Vem aqui Só porque eu sou pequeno Vou ameaçar ele aqui, beleza Ah, ele aproveitou Ai, ai, ai Não, não Ai Ai, eu tô mordendo Não tá nem dando dano direito Mas beleza Caraca, sério Eu tô tomando uma surra aqui pro Austro Raptor Não tem mais graça, é isso Mandar amizade Trégua, Austra Trégua Ele tá me dando amizade também Depois de me encher de esculachado O cara vem me mandar amizade Aqui do lado, ó Toma Mordi Ah, quase Agora não vai confiar em mim mais Ah, tá vendo Aí Toma Mordi Quase Ai, vem Cara, ele é muito grande Velho Que que é isso? Ah, mordi, mordi, mordi Aê Finalmente Consegui eliminar Vamos comer aqui agora E eu não vou gritar Porque senão vai alertar outros bichos, né? Já alertamos esse Austra E nossa Acabou rápido a carcaça dele aqui Enfim, vamos seguindo Adiante Chegar no laguinho que tem pra cá Bom que ele não deu dano nenhum na gente, né? Muito fraco Embora bastante habilidoso É verdade Alguns momentos depois Pessoal Saca só o que que aconteceu aqui, ó Eu tava cruzando aqui em linha reta Pra tentar chegar naquele lago Como eu falei E aí eu escutei um grito aqui de Tiranossauro E eu olho pro lado E saca só o que que tem ali na frente Aconteceu uma batalha Pelo menos eu acho Eu vou chegar ali perto E vamos dar uma olhadinha Eu tô com fome agora E também tô com sede Então vai ser bom até A gente chegar ali no riozinho Pra tomar água E acredito eu Que esse Tiranossauro Rex Não vai querer lutar comigo Porque ele já tem duas carcaças Eu espero Então eu vou chegando aqui Mandando amizade Ele tava gritando Ainda tá gritando Talvez ele até esteja Chamando companhia Ó, mandou outro grito Ele tá mandando grunido Na verdade ele tá É, ele tá mandando os grunido mesmo Não é nem grito agora É grunido Tá conversando E caraca Saca só tem um espino gigante Olha o jeito que o espinossauro faleceu Véi Parece um sapo Sei lá E tem um outro espinossauro Bem grande aqui Ó Vou chegar a tomar água Mandar amizade pra ele Caraca Mandei uma amizade aqui Tão silenciosa Que nem eu escutei direito Aí tomando água Na frente do cara Olha a audácia Será que ele ia deixar Eu comer um pouquinho? Eu sei que isso aí É meio canibulation Mas Eu tô com um pouco de fome Mandar amizade Opa E aí Caraca Olha só esse espino Olha Ele mandou amizade também Claro né galera O cara tá machucado Não vai querer enfrentar a gente Aqui ó Eita Calma Rex Calma Ih minha nossa Não não Por favor não Não Ai ele O cara tá me expulsando só Nossa que sério Meu coração saiu pela boca Ele poderia me eliminar A qualquer momento Vocês viram que ele deu uma parada Ele não quis fazer Ele só queria me expulsar Nossa sério Não Agora meu coração saiu pela boca Na moral Na moral Eu não consegui nem comer Não consegui nem morder a carcaça Olha ele voltou lá a deitar É que se ele me perseguisse também bastante Ele poderia falecer de sangramento Pelo que eu vi Ele tava sangrando Então a batalha ocorreu há pouco tempo Isso Vamos descer aqui então Vamos deixar ele ali De boa Eu gostei bastante dele Parecia ser um cara legal Caraca na moral Ele me poupou mesmo Ele poderia ter Vocês viram que ele deu uma paradinha né Então ele não quis me eliminar Obrigado Obrigado Eu estou seguindo o rio aqui ainda E até agora não encontrei nada Só tô escutando o giganotossauro O tiranossauro rex Que a propósito Não sei se é o mesmo Eu acho que não Porque eu já tô meio longe E tô ficando cada vez com mais fome E tô indo aqui ó Eu escutei pra cá Um giganotossauro Eu espero que não seja Ih, na verdade eu acho que é Eu acho que é onde eu tô indo Mas vamos indo aqui né Eu escutei já também Ourodromeus Que eu acho que eu tô Ah, ali tá ele ó Ourodromeus ali ó Podemos pegar ele de repente Na real eu vou sim nesse Ourodromeus Vamos pegar ele Ali ó Ó o menino ali Vamos agachadinho Se liga na caçada ó Atrás da árvore aqui ó Totalmente camuflado Ah, já me viu Ah não galera Cadê? Onde é que ele foi? Ó, desceu ali Ó a velocidade do Manolo véi Escutei um Ava aqui Ali ó Ó o Ava correndo Vamos pegar o Ava então Vamos deixar o Ourodromeus Vai ter mais carne pelo menos Correu pra lá ó Volta aqui Ava Caraca, os dois bichos passaram correndo Não consegui pegar ninguém Ali, ali ó Ah, vou pegar Saiu correndo Não Volta aqui Tá fugindo Ó o Ourodromeus também Caraca, tô tomando olé de tudo hoje Já tô cansado Eu não deveria ter corrido atrás do... Aí, peguei Ah, não consegui Ele também veio Tá, ó Quase Ó, peguei Mordi Acertou? Acho que não É galera, tomamos um olé aqui do Ava Ele vai voltar Quase Aí, mordi Aí, consegui pegar Maravilha Ainda bem que ele ficou tipo indo e voltando, né Então facilitou pra gente um pouco Andando bastante Eu acabei chegando no pântano E eu escutei um Xantungossauro Que a propósito tá bem ali, ó E eu queria mostrar pra vocês Eu ouvi ele gritando E ele tá sentadão ali, ó E ó que bonito o Xant, véi Mandar amizade pra ele Chegando aqui por trás na maciota Tomara que o cara não seja agressivo Aí, ó Mandei umas amizades Ih, já se levantou Calma, eu só sou um pequeno Espinossauro solar Só isso Ó, mandou amizade Vou dar um grito agora Ó Aê, garoto E ele saiu correndo pra lá Eu acho que ele tá indo em direção ao pântano também Então vamos deixar ele indo ali Nossa, ele é muito bonito, sério E vamos cruzar pra cá Eu vou indo para o outro lado Mas, bom galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Divertido Foi uma época aventura que a gente teve E também desventuras Já que a gente faleceu lá no começo Fomos zoado pelo Austro Raptor E quase devorados novamente Por um Tiranossauro Rex gigante E agora encontramos esse Xant aí bonito Tá indo Já foi embora Nem tô vendo ele direito Ah, lá tá ele, ó E vamos por aqui, né galera E bom, então é isso Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Para receber as notificações E os próximos vídeos Muito obrigado Valeu Espero que vocês tenham curtido Até mais E tchau Fui Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri